Música Convoco o senhor secretário vereador Marcão da academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Esdras Andrade, vereadora Flávia, vereador Lino Bispo, vereador Marcão da academia, vereador Sérgio Camargo, vereador José Dimas, vereador Ciborg, vereador Walter Hayashi, vereador Juvenil Silvério, vereador Maninho 100%, vereadora Amélia Naomi, vereador Zé Luiz e vereador Robertinho da padaria. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, poder cara aberta, 75ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura. Informa a todos os presentes que no tema regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Pediremos a sessão perguntas instante para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra é o vereador José Dimas. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais e também servidores desta Casa. Sr. Presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 58-56 de 2016, PL-121 de 2016, também por uma sessão, o processo 63-70 de 2020, Projeto de Lei 258-2020. Eram esses processos que eu solicito o adiamento por uma sessão, Sr. Presidente. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereador Chavaraz, permaneça com isso. São os contratos que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária. Aprovado pela anandade, com a palavra o vereador José Luiz. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Sr. Presidente, solicito o adiamento por uma sessão do processo nº 738-2020, PL-16-2020. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereador Chavaraz, permaneça com isso. Os contratos que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a votação dos processos constantes da ordem do dia. Estão fazendo, a gente fica na correção aqui. Primeiro, tenho que pedir aqui, solicitar então ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo nº 7127-2020, projeto de lei nº 286-2020, de autoria do vereador Dulce Rita. Denomina a Rua 1, do loteamento Bairrinho, de Rua José Pedro dos Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 26 de 11 de 2020. Processo nº 7139-2020, projeto de lei nº 287-2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autorizo o Poder Executivo a alterar o teste de pezinho realizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, no município de São José dos Campos, de versão básica para versão ampliada e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 26 de 11 de 2020. Somente esses processos de hoje, senhor presidente. Passaremos agora a votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, o processo 5373-2020, projeto de lei 205-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Passaremos a votação do processo. Informa os vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis que permaneçam comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis que permaneçam comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 6124-2020, projeto de lei 240-2020, de autoria do vereador Lino Bispo, escrito para falar no processo. Seu presidente, senhores, senhoras vereadoras, esse processo, esse projeto de lei, Ele é um projeto que vem trazer uma honraria a uma pessoa muito importante que veio a falecer, vítima de um câncer. É o Cícero Vieira da Silva. Ele é filho do senhor José Firmino da Silva e da senhora Severina Vieira Silva. Ele nasceu ao 6 de outubro de 1951, na cidade de União dos Palmares, em Alagoas, onde viveu até os 40 anos. E em São José dos Campos, cidade que elegeu para viver a partir de 1991, ele fixou-se na Zona Sul, tendo residido no Jardim Colonial, no Jardim Morumbi, no Parque Industrial, na cidade Morumbi também, no Residencial Dom Pedro I e no Jardim Cruzeiro do Sul. Foi em São José dos Campos que ele conheceu a Ana Lúcia Fernandes Vieira da Silva, popularmente conhecida por Aninha. Ela é natural de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. com quem ele se casou em 12 de outubro de 1995 e com quem teve dois filhos, o Gabriel e o Rafael, popularmente conhecido como Rafa. A família sempre representou tudo na vida do Cícero. Sempre foi um pai dedicado, um marido amigo, presente e exemplar. Como bom cristão, que sempre foi, ele atuou juntamente com a sua esposa Ana, na pastoral familiar da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Colonial. E o modo do casal viver a sua religião despertou também nos filhos dele o desejo de participar da comunidade paroquial. Por isso, tão logo tiveram idade, se tornaram coroinhas e depois também acólitos. Na comunidade, o Cícero sempre foi muito querido. Por ser uma pessoa alegre, descontraída, sempre disposto a ajudar. O amigo dos amigos e sempre um bom conselheiro. O Cícero tinha essa peculiaridade. Um cara sempre disposto, um cara sempre ali. O que você precisa? O que eu posso fazer para ajudar? Ele era muito dedicado, muito prático. É de seus vizinhos. Sempre foi muito respeitado e muito querido também. Devido ao seu comportamento cordial e a sua contínua disposição para ajudar e pela facilidade que ele tinha de fazer amizades. Sem contar com sua participação concreta e efetiva na vida da comunidade. Um homem de caráter exemplar, sempre muito honesto, sempre muito sério com as coisas dele. Muito transparente. Ele foi muito querido por todas as pessoas que faziam parte do seu hall de amizades. Seja na família, seja na família, seja na vizinhança, na comunidade religiosa, no meio profissional, onde atuou sempre como vendedor, um trabalho autônomo. O falecimento do Cícero deu-se no dia 24 de julho do corrente ano. Causou uma tristeza muito grande em tantos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e com ele conviver. Ele lutou muito contra um câncer. E sempre quando eu o encontrava, ou por telefone, E aí, meu amigo, como é que está? Ele dizia, Lino, com a graça de Deus eu estou bem. Um cara que nunca reclamou da situação que ele vivia combatendo. Mas ele sempre dizia, graças a Deus eu estou vencendo. E o fato dele ter vindo a óbito não quer dizer que ele não venceu. Não quer dizer que ele não foi vitorioso. Aí está o prêmio maior. Eu tenho plena certeza em dizer. O prêmio maior que ele recebeu. A coroa daqueles que guardam a fé como ele guardou. O Cícero realmente era uma pessoa diferenciada. Um cara que onde ele estava não tinha tristeza. Onde ele estava sempre tinha uma boa piada. Inclusive, ele brincava muitas vezes comigo. Porque ele era santista e eu sou corintiano. Aí ele falava, Lino, meu amigo, você é de Santos. E eu falava para ele, ô Cícero, São Paulo sempre gostou dos corintios. Então realmente a gente sempre trocava umas brincadeiras entre nós. E a gente era muito amigo. Eu tinha uma consideração muito grande pelo Cícero. Então ele deixou um grande legado moral e eterna saudade. Por seu comportamento prestativo e amigo. E o seu testemunho de vida. Eu quero dizer para você, Ana. Para os filhos Gabriel e Rafael. Para a família do Cícero. E todos os seus amigos. A gente da pastoral familiar. Da paróquia Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. E tantas outras pastorais que conheceu o Cícero. Quero dizer a família dele. Que estamos denominando uma rua com o nome dele. Que vai ficar eterno aqui enquanto esse mundo existir. No loteamento Floresta, a rua 32 do loteamento Floresta. Está a partir da votação aqui na Câmara. Denominada de Cícero Vieira da Silva. Então eu peço aos colegas pares que possam votar esse projeto por unanimidade. E que nós possamos ter aí na nossa cidade. No loteamento Floresta. O nome de uma pessoa tão querida e tão amada. E no qual eu deixo aqui um abraço a toda a sua família. Principalmente a você, Ana. Pela esposa, parceira, amiga. Que você sempre foi. Do nosso querido Cícero. Grande abraço. Peço ao vereador Esdras Que assuma O trabalho da mesa Para que possa nos secretariar. Passaremos a votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoritos que permanecem em comissão. Os contratos se manifestem. Projeto Nenhuma manifestação contrária Nenhuma manifestação contrária, Sr. Presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 6939-2020. Projeto de lei 279-2020. Doutoria do vereador Lino Bispo. Novamente escrito, então, para falar no processo, o vereador. Sr. Presidente, eu volto a essa tribuna na noite de hoje para falar um pouco aos senhores vereadores de uma instituição chamada Cubivale que é uma associação que nós estamos incluindo no calendário oficial do município a ser comemorado todo o terceiro domingo de novembro o dia do criador de pássaros preservacionista em nosso município. A criação de pássaro feita por preservacionista é uma atividade autorizada pelo IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente que oferece às aves um conforto bem como estar, bem-estar e cuidados com a saúde de forma que os pássaros, cuidados pelos preservacionistas têm uma expectativa de vida que chega a ser três vezes mais longa que é observada nas que vivem em liberdade. Essa criação tem por objetivo a preservação e melhoria das espécies e além da apreciação que é difundida nos torneios promovidos com a aprovação do IBAMA Também o aprimoramento e a purificação do canto por meio do ensino dos filhotes que desde muito novos são treinados com o uso de instrutores aves adultas de canto perfeito que são colocadas próximas aos filhotes ou de gravações de pássaros que têm um canto perfeito que os filhotes são postos a ouvir Esse ensinamento busca cada vez mais aperfeiçoar a qualidade do canto A frequência de aves silvestres na natureza principalmente em nossa região Ela tem se tornado cada vez mais escassa devido ao progresso que é o bom necessário para todos Entretanto, a expansão das áreas cultivadas e o uso de agrotóxicos, fertilizantes e adubos além do crescimento constante das cidades vem fazendo com que ano a ano o número dessas aves e as espécies encontradas seja cada vez menor Daí a importância de que pássaros que nutrem amor por aves pessoas que nutrem amor por aves aves silvestres sejam apreciadoras dos seus belos cantos sejam valorizadas e que novos preservacionistas sintam o desejo de investir tempo recursos próprios na criação dessas espécies Então nós vemos a grande importância que tem esse dia, esse calendário no nosso município Por se tratar de pessoas que se reúnem em associações com o objetivo de preservar as espécies de aves silvestres consideramos serem merecedores do nosso apreço e da nossa homenagem motivo pelo qual apresentamos essa propositura que tornará essa atividade de preservação da natureza mais conhecida fazendo com que se expanda Com isso, espécies que estão se tornando raras pela redução dos habitats naturais de modo especial em nossa região que com o progresso, o uso dos agrotóxicos, fertilizantes e adubos o crescimento da cidade pela evolução constante e necessária da indústrias, da lavoura e da pecuária vem se tornando mais escassos e poderão ser preservadas no seu canto continuar ouvindo por nós por nossos filhos, netos e por as gerações futuras Por isso, por esse motivo eu apresento esse projeto de lei para o qual eu peço a atenção e aprovação dos senhores pares que fica instituído no calendário oficial do município o dia do criador de aves preservacionistas Então eu conto aí com o apoio dos senhores vereadores e quero aqui cumprimentar a Cubivale por essa associação que faz esse grande trabalho de preservar a natureza a vida dos animais Obrigado, senhor presidente Passaremos então a votação do processo Informo aos senhores vereadores que o processo possui emenda Em votação emenda Vereadores favoráveis que permaneçam em comissão Os contratos se manifestem Nem voto contrário, senhor presidente Emenda aprovada por unanimidade Em votação o processo Vereadores favoráveis que permaneçam em comissão Os contratos se manifestem Nenhum voto contrário, senhor presidente Projeto aprovado por unanimidade Nada mais haver na tratar Está encerrada a presente sessão Nenhum voto contrário, senhor presidente